Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto às 15h com Frei Beto, Leonardo Boff e representantes do grupo Emaús. Às 16h o encontro vai ser com o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria Robson Andrade. E às 18h o encontro vai ser com o presidente mundial do grupo Isolux Corsan, Antônio de Pádua Alvarez. E logo mais às 11h da manhã o Ministério do Meio Ambiente vai divulgar o balanço sobre o programa TerraCless, que usa imagens de satélites para identificar e classificar as áreas desmatadas do bioma da Amazônia Legal. E para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai lançar o Emovido Web, que é um sistema informatizado para registro de pacientes com doenças sanguíneas. O evento será às 11h da manhã na Fundação Hemocentro de Brasília. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.